Eu quero que todos vocês que estão aqui no palco vão relaxando cada vez mais e eu quero que você imagine agora que você veio nesse momento, nesse show, na verdade para fazer o seu show para esse público maravilhoso de Santo André, porque hoje você faz parte de uma banda, você que veio dar o show para essa galera aqui, talvez você saiba tocar algum instrumento, talvez não, mas hoje a sua realidade é a seguinte, você sabe tocar muito bem um instrumento que você mais gosta, eu tenho certeza que você gosta de um instrumento e você hoje sabe tocar muito bem esse instrumento, tanto que você faz parte dessa banda, daqui a pouco, não agora, eu vou contar até três e quando chegar no número três, você simplesmente de olhos fechados, vai segurar o instrumento que você mais gosta e se preparar para tocar para esse público maravilhoso de Santo André. Um, dois, três, de olhos fechados, só segura o seu instrumento, isso, violão, guitarra, cada um com o seu instrumento, só segura, de olhos fechados, bateria, tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal, só segura, de olhos fechados, isso, pera, de olhos fechados, calma, calma, antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento, então afina o seu instrumento agora, isso, vai afinando, é flauta, aqui eu tenho, acho que é violino, não sei, violão, sei lá, afina, 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 isso, afina, isso, não sei, vai lá, violão, perfeito, perfeito, instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz e começa a tocar, é jazz, vai, toca, vai, 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 toca, toca, toca lindo, vai, toca, toca, isso, vai, 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 vai batera, nosso líder, vai, toca, 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 vai batera, vai, eu não sei ainda o que é isso aqui, é fole, galera tá de fole, sei lá, toca, 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 vai, violão, vai, tem aqui um, vai, 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 o Tom, 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 tocando, 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 toca, 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 Para pra mudar o ritmo, vamos mudar o ritmo para o Rocky. Agora o Rocky vai, agora arrebenta, vai. Vai flauta, vai, vai, arrebenta, arrebenta, vai. Vai, 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 toca, toca, vai. Você é nossa líder, vai, vai. Toca, 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 toca batera, vai, 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 toca, toca, toca. Eu não sei ainda, é sopro com não sei, eu não sei o que que é. Vai, toca a banda, vai, vai, vai. É o Butob, O Tantan ali. É o Tantan no Rocky. É o mesmo instrumento, só que inverte a mão fica mais difícil. Inverte a mão, é mais difícil tocar. É mais difícil. É mais difícil tocar. vai, inverte a mão, inverte, inverte, isso, vai, 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 tem um negócio aqui, não sei, vai, vai, banda, vai, tem um teclado pro alto aqui, peraí, inverte a mão, vai, presta atenção, banda, presta atenção, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento, só que em vez de tocar com a mão, você toca com os pés, toca com o pé, com o pé, toca com o pé, isso, é o mesmo instrumento, com o pé, com o pé, com o pé, toca com o pé, vai, com o pé, isso, vai, vai, toca, puta que pariu, toca com o pé, vai tocando com o pé desmontou o pé aqui vai, toca com o pé vamos mudar o ritmo agora vamos mudar o ritmo agora pro sertanejo sertanejo, é o sertanejo agora toca com, tocando com o pé vai, é com o pé toca com o pé, vai, isso, é com o pé tá bonito, vai, vai, isso, vai toca com o pé, é com o pé é só com o pé só com o pé nesse instrumento vai, presta atenção a gente vai tocar de uma forma diferente é o mesmo instrumento é o mesmo instrumento, só que a gente vai tocar de uma forma diferente, pega o seu instrumento e toca com a bunda toca com a bunda, vai faz cadadinho de oito toca com a bunda, vai faz cadadinho de oito faz cadadinho de oito vai, toca com a bunda, vai vai, vai, vai faz cadadinho de oito toca com a bunda, vai é tipo corrida vai com a bunda, vai vai, faz cadadinho de oito vai, faz cadadinho de oito vai, faz cadadinho de oito olhos abertos olhos abertos tem gente de pé aqui nossa gente você é casado faz tempo? não quanto tempo? dois meses ah, puta você tem mais tempo de namoro do que ele de casado só tem novidade aqui no negócio é, então, pera aí ó, você sabe que o nome do seu namorado vai embora olhos abertos tudo bem seu nome? Fátima você namora? sim quanto tempo? cinco meses qual que era o nome do seu namorado? já imaginou com 20 anos criticam que esqueceu né? prazer, meu nome é André qual que é o meu nome? André e o do seu namorado? foda, né? muito sabe que o do seu marido vai embora também olhos abertos tudo bem seu nome? Daniel você é casado, né? aham qual que é o nome do seu marido? dois meses? não entendi nada agora dois meses é pouco é qual que é o seu? vai lá vai lá fica tranquilo que já vai já já a gente resolve isso aqui muito bem eu quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso pode ser na praia pode ser no campo um dia agradável com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus sabe quando aquele solzinho das nove da manhã começa a bater na janela e esse dia promete porque será o dia mais quente do ano e a temperatura começa a subir pra 25 26 você começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo agora ai, você começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa pela sua nuca isso é um calor insuportável o dia mais quente do ano chegou e você começa a sentir esse calor tomando conta do seu corpo e a temperatura continua subindo pra 28, 29 32 graus agora 33 ai, começa a suar começa a transpirar começa a sentir esse calor intenso o sol do meio dia chegou começa a se abanar só isso que te alivia se abana se abana ai, que calor insuportável isso 45 graus agora é como se você estivesse no deserto é muito quente um calor insuportável calor atrai mosca espanta as moscas espanta é muita mosca abana o coleguinha do lado pra ajudar abana dá uma força ai, abana isso ai, 52 graus agora e ai, claro aquele ventinho gostoso do sul começa a bater e vai aliviando cada vez mais e a temperatura a partir de agora começa a cair 30 20 19 graus agora ai o inverno chegou o dia mais frio do ano chegou 17, 16 você começa a sentir aquele frio que vem de dentro do osso começa a tremer é um frio insuportável aquele vento gelado começa a bater aquela chuva gelada começa a cair na sua cabeça menos 2 graus agora começa a tremer de frio ai, que frio insuportável só o amiguinho do lado que te esquenta começa a abraçar o coleguinha do lado dá uma força abraça menos 10 graus agora um frio insuportável 3 2 1 olhos abertos e a temperatura volta completamente ao normal você se sente muito, muito bem caramba, que frio ah não, fica tranquila